Um acidente no início da noite de ontem em Santos deixou o trânsito um pouco mais complicado do que o normal. Foi no canal 1 na avenida Pinheiro Machado com a rua Joaquim Távora por volta de 7 da noite. A moto onde estavam duas mulheres foi atingida por um carro assim que o sinal abriu. E o que chamou a atenção de quem passava pelo local foi o motorista. Essas imagens foram gravadas logo depois do acidente. As vítimas, duas mulheres tiveram ferimentos leves. E este pessoal estava de olho no motorista que caiu ao tentar entrar no carro da polícia militar. Não parava em pé, né? Com forte odor de bebida alcoólica, não parava em pé, não falava nada com nada, estava visivelmente embriagado. Já na delegacia, uma das vítimas que pediu para não ser identificada contou como foi o acidente. O sinal fechou e na hora que abriu eu já sentia a pancada na moto, estava atrás na garupa. E nessa hora eu já caí, já vi que a moto foi para o outro lado e ele não parou, ele continuou. Tanto que ele ainda passou por cima da minha mão e ele parou mais para frente porque veio o CT. E na hora que abriram a porta do carro ele já caiu, ele não conseguia ficar em pé. Depois de receber ajuda para entrar no carro da PM, o homem que bateu na moto foi levado para a delegacia. O advogado dele disse que o cliente trabalha como motorista. Ele é motorista profissional autônomo, ele vive disso. O seu cliente estava embriagado? Não, eu creio que não. Pelo menos eu cheguei na delegacia, ele estava bem, ele se portou bem, enfim, conversou com a autoridade. Eu não posso concluir que ele estava alcoolizado. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao IML para passar por um exame clínico. Já que ele não aceitou nem fazer o bafômetro, nem colher o sangue, ele é submetido a um exame clínico. Foi constatado alguma coisa já aqui? Então, o resultado não saiu e o médico não nos informou extraoficialmente. Ele vai mandar o resultado via protocolo, ofício, formalmente à autoridade policial. O delegado não efetou a prisão dele em flagrante porque ele não tem provas materiais. Ele negou a fazer o teste do bafômetro, né? Então, ele não ficará preso pelo DP. Se eu tivesse morrido, alguém tivesse sofrido um acidente mais grave, e aí, o que ia acontecer? É, por sorte, como uma das vítimas disse, nada de mais grave aconteceu tanto com ela quanto com a moça que dirigia a moto, mas realmente foi um risco. Por sorte, não aconteceu nada. Agora, de acordo com o delegado, esse exame clínico do motorista, que é um laudo visual feito pelo médico, não serve de prova para testar embriaguez. Mesmo assim, o motorista vai responder em liberdade por embriaguez ao volante e lesão corporal. Bom, sobre o assunto, vamos falar agora com a Renata Rocha, que está com um advogado, para a gente tirar aí algumas dúvidas sobre a lei. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Vanessa, Tony, boa tarde a todos. Nós convidamos o advogado Marcelo Cruz para esclarecer algumas dúvidas. Essas pessoas devem ter ficado indignadas aí com esse caso e também com muitas perguntas, né? A primeira delas é, essa pessoa se negou, esse motorista se negou a fazer teste do bafômetro, exame de sangue, ele tem esse direito? Tem sim, Renata. Realmente é um direito constitucional de todos o fato de não produzir provas contra si mesmo. Então, a relação negativa do exame de sangue, do exame de bafômetro, realmente é uma previsão legal, pelo simples fato de não ser obrigada a produzir provas contra si. Agora, a polícia, que meios que a polícia tem, então, para provar se essa pessoa estava embriagada ou não, se estava cometendo um crime ou não? Neste caso, resta a terceira alternativa, que seria o exame clínico, né? Através de um laudo de um médico, irá atestar se clinicamente há que se observar de ele estar ou não embriagado. O problema que nós esbarramos aí é no aspecto criminal, porque para que haja responsabilidade criminal em relação à embriaguez na condução de veículo automotor, há necessidade de se atestar no laudo mais de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. E aí, no exame clínico, fica realmente impossível de se atestar qual a dosagem de álcool por litro de sangue. O motorista, nesse caso, não foi preso em flagrante. Então, por quê? A partir de 4 de julho deste ano, nós tivemos uma alteração no nosso código de processo penal. E todos os crimes cuja pena máxima não excedam há quatro anos, que é o caso do crime em questão, o delegado pode arbitrar a fiança. Então, muito provavelmente, ele deva ter arbitrado a fiança no caso. Muito obrigada pelas informações. O importante, então, é ter consciência e não beber ao dirigir, para não provocar nenhum tipo de acidente, nem algo mais grave, né, Vanessa? É preciso consciência mesmo dos motoristas, Renata. Muito obrigada.